Bom dia, nós acabamos de chegar em Rolf, você pode perceber como eu estou completamente mal acompanhado E aí eu tenho uma nova integrante, que é a Patrícia, acabou de chegar da Suíça E aí tem hoje, dessa vez, o Vitor e a Thalita vieram E aí, a Núbia é de sempre, o André é de sempre, a Gisele é de sempre E aqui é lindo, né? Então é como se algum lugar aqui fosse feio Mas, e aí, tem a Doatina Histórica, que nós vamos ver aqui Aqui é como se fosse o Ibirapuera, porque a galera está no parque, tem gente dentro Está fazendo calor, está ventando pra caramba, mas está bem gostoso Só que a diferença do Ibirapuera é que, aqui tem o mar E aqui, tem esses marajú, tem essas lanchas, tem lá na frente um forte Forte atual, do porto agora E, ah, não vai dar pra filmar daqui, que nós estamos um pouquinho longe Depois eu mostro pra vocês Aqui é muito bonito E, é uma ilha na ilha A Irlanda é uma ilha Mas aqui, no lado sul Sudeste, bem sudeste, é como se fosse São Paulo No sudeste aqui, tem esse lugar chamado Rolf A gente vem de trem, nós pegamos o trem E aí, tem sempre o tiozinho gritando, que vai saber o que ele está querendo dizer E tem essa vista linda, essa marina Tem duas marinas, a gente acabou de chegar, a gente está conhecendo um pouquinho E eu continuo, depois, mantendo vocês informados sobre esse tourzinho pela Irlanda Lembrando, viajar pela Irlanda é até barato Rola, porque você paga dois euros num trem, lá de Dublin até aqui Então, é muito bom, você acaba gastando pouco E pra gente que é intercambista, sem grana, é a melhor pedida Aí o povo está negociando um passeio de barco Será que vai ser a primeira vez que eu vou andar de barco na minha vida? Será? 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 Sim, essa vai ser a minha primeira vez no marco Nunca, nunca, pelejei É a primeira vez A gente pegou um dos piores barcos E aí É legal Meninas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, dia lindo, olha, o céu, o mar, os pássaros E a gente está indo dar uma volta pela ilha Muito legal É gelado É gelado Aí ele dá a volta nos parques e para ali, né? É isso, já pensou? Eu fui a cabeça dele no parque Ele dá a volta nos parques e para ali, né? Pai, ó Tchau Tchau